A precisão dos movimentos do robô encanta e, como toda tecnologia, traz a ideia de futuro. No caso do Rafael, simboliza também a chance de trabalhar com o que gosta. Pretendo me especializar na área e, quem sabe, arrumar um trabalho aqui mesmo, na região de Betim. Me especializar aqui futuramente, penso muito sólido nisso de sair do país. Rafael é um dos 24 estudantes dessa turma do curso de robótica. Ao longo de quatro meses, eles vão desenvolver habilidades para ingressar em um mercado de trabalho cheio de possibilidades. Eles saem daqui basicamente com o know-how para programar o robô, manipular e fazer todo um projeto. Mas também saem daqui com conhecimento para poder desenvolver situações que o robô está implantado. O curso é oferecido de forma gratuita pela ONG Ramakrishna, que fica em Betim. Doações e a venda de telas produzidas pela instituição ajudam a manter a estrutura. Todo ano, são formadas 475 pessoas nos cursos profissionalizantes. Mais de 50% dos ex-alunos hoje estão empregados. A robótica também está presente nas aulas da Startup Alicerce, no bairro Colorado, em Contagem. Em 2019, a empresa criou um programa de impacto social nas periferias e já conta com 5 unidades na região metropolitana. Além de ter reforço escolar, os 180 estudantes matriculados participam de atividades socioemocionais. Tudo de forma leve, quase uma brincadeira. É interessante a proposta da programação, porque nela é possível linkar com outros conteúdos, trazer a matemática, a lógica. Nessa aula, o funcionamento de um chuveiro elétrico é o ponto de partida para aprender a teoria. E os meninos mostram que a estratégia realmente funciona. Eu acho maravilhoso, porque fazer uma coisa que não tem vida, que não tem cérebro, que não pode pensar, se mexer por um controle, por fios, por eletricidade, eu acho isso muito legal. Yara trouxe a filha Lívia para o polo educacional, inicialmente pensando em uma ajuda para os deveres de casa. Depois se rendeu à tecnologia e como ela pode trazer uma formação mais ampla para a menina. Eu achei excelente, né? Essa proposta aqui do Alicerce é ótima para o futuro dela. Esse primeiro contato que ela teve, ela gostou muito, né? Trouxe, assim, uma... Ela ficou muito interessada e eu acho que é o que ela vai levar para a vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho